Olá, hoje eu vou ensinar para você como você pode habilitar o botão play do seu vídeo YouTube muito simples, está aqui o vídeo do YouTube, vou demonstrar aqui para vocês que não tem o botão do play, né? você pode perceber que não tem o botão do play, você pode perceber que não tem o botão do play e você não tem como você pular a parte do vídeo sem o botão do play vou ensinar como você pode habilitar esse botão e deixar ele menos tempo na tela, para lá, muito simples, vai vir aqui ó, na sua foto do seu perfil vai lá embaixo em configuração vai lá embaixo em acessibilidade, dá um clique em play com acessibilidade, habilita ok, e a segunda opção agora embaixo você vai mexer aqui em ocultar controle de play você clica em cima e se tiver aqui em nunca, você vai mudar para aqui ó, para 3 segundos após 3 segundos, você seleciona aqui ok você vai perceber que vai perceber aqui ó que o botão do play agora está aqui ó agora ele some facilmente e agora você pode pular a parte do vídeo se quiser agora ó pronto, era esse tutorial de hoje e valeu e se inscreva aí, e vou deixar o vídeo aí nas telas finais, fui!